O vencedor será a estrela da próxima campanha De hipoglose amêndoas E vai receber um cachê de 10 mil reais As inscrições vão até o dia 29 de outubro E ainda dá tempo de participar Hipoglose amêndoas dispensa comentários Você conhece Afinal é a proteção de hipoglose Junto com os benefícios do óleo de amêndoas É mais fácil de aplicar e de tirar E deixa o seu bebê super fofinho e protegido Agora o bebê mais protegido Também pode se tornar o mais famoso Seleção Bebê Hipoglose Amêndoas 2011 Participe e prepare o seu coração Muito bem Eu queria agradecer ao doutor Almino pela presença Obrigado doutor Almino